Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial da Laude de Reacts. Gente, já deixa seu like aí, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E aí, sejam bem-vindos ao canal e bora pro vídeo. E aí, sejam bem-vindos ao canal e bora pro vídeo. Não é narrar, mano. Eu e o Pio vai comentar, mano. A gente agora é comentaristas, comentadores. Tá vendo? Eles são muito comportados. Ninguém lambe nada, ninguém pega nada da mesa. Você tá vendo alguma coisa? Né, pô. Soura, Marcos Junícius. Presente. Será que o vídeo aí, ladrão? E aí, parceiro? Só o teste, boi. Tu tava deixando, boi. Esse cachorro é... Coelho. É um gato. Ele é um gato misturado com coelho, velho. Como pode? Oxi. O que é isso, irmão? O policia vai conhecer meu trabalho. Vai perguntar pra mim. Você é bandido ou você só paga de bandido na internet? Meu pai cortou o meu cabelo. Eu já dou, eu cortei até... Mais, 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 mais. Eu vou ficar careca, eu vou estar para isso com a careca. Ô, pai! Puta, passou mesmo. Ah, não, pai. Não. O pé de carne. Olha ele rindo. Ele mesmo já riu. Noc, fone alto da porra. Como é que é a baixa aqui, velho? Os caras são covardes, galera. Olha isso. Olha isso, galera. Ah, não, galera. Caralho, velho. Olha o fone. Olha essa porra, velho. Veste aí, bota a cinta pra ele. Isso aqui não é um saco. Isso aqui não é um saco. Caralho, caralho. Você tá me julgando? Mano, ele ainda tá nem olhando, velho. Filho da puta, ele tá me julgando esse cachorro. Ô, Rafa. Rafa. Ô, Rafa. Cruza os dedos. Assim? Não, pra baixo, assim. Isso. Agora, olha a salva do pé. Ai, princesa. Ah, se foder, mano. Eu sou macho, Zé. Sou bo... Bora, o comer tá pronto. Dão unho já, mano. Vou botar esse efeito aqui, ó. Na cara da minha mãe. E eu vou ver quanto tempo ela leva pra perceber que tá com efeito. Tem 10 segundos pra falar o que você acha das crianças da África. E, tipo, como jeito a gente pode ajudar... Todo mundo se reunindo, fazendo doação pras crianças, que aí... Só as crianças? Tem que dar pras crianças? É, é, é. O que que é isso, João? Tá aparecendo aqui na tela da minha boca. Tu tá... Oxe, não. Não, João. João, o que que é isso, João? Ei, oxê. Ah, João, eu tô morrendo. Quando eu vejo um cachorro estranho na rua. O que é isso, mano? O que é isso? Caralho! Minha mãe me deu um iPhone Diz que tem outra surpresinha debaixo da caixa Meu Deus, cadê? Será que é um de baixo? Que isso? Parabéns, agora tu vai comer ovo, seu trouxa Ai, queria comer uma coisa bem gostosa hoje Mãe, o negócio pôde na geladeira? Ai, que porquê? É, mãe, a Renata Rolou Passa o cu aqui Passa o cu aqui Passa o cu aqui Passa o cu aqui Não é deiga-deiga Não demore não Pega o álcool gel E passa o cu na mão 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 Passa o cu Não, tá bom Tudinho Passando o cu Passa 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 o cu Qual foi, mano? Ela falou o que? Ela falou que tá desgrata O que é isso? Cara, foi moleque, eu te peguei cortar seu cabelo Que cabelo? É porque você tá aí na cadeira Que cadeira? Que desgraça O que é o que é? Era uma vez Um navio andando e furou pneu Quantas melancias restavam? Rapaz, eu tô por fora Porque jacaré não voa Só que aí eu pensei É o que eu falei pra você no começo Eu tava me sentindo muito frio Eu tô naquele negócio, eu falei que te foda, ó Puta que ela vem Ô, verão, vem cá Ô, dói, gente Ô, Verão Muito legal teu estilo Seu estilo Fashion Week tá sensacional Você trouxe um ralo no seu salto Cara Sensacional Vamos tirar, vamos tirar Não, tem que tirar lá Eu escutei alguém falando isso Eu falei Qual é a fruta produzida pelo abacateiro? Abacaxi Ah, não Não Qual é o contrário de privado? Se eu tenho 12 anos A minha mãe tem o triplo da minha idade Quantos anos ela tem? Que material se extrai de uma seringa em gás? De jovem Sangue Que aparelho é utilizado pra medir se um motorista tá bêbado? Cronômetro Cavalos são equinos Gatos são felinos O que são os porcos? Só que 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 Mano Mano, na moral Mano, a gente tava aqui de boa Tem um cara aí na rua no portal viado Amiga Mano, ele tá mexendo no portão lá Não, mãe, tá quieto, velho Não tá, não Mano, eu vou ter que ir lá Eu vou ter que pedir pra ele sair do meu portão Amiga, pelo amor de Deus Se o cara matar a gente Vai lá, se der ruim Eu digo Para a polícia, sei lá Dá um grito O vizinho vai vir ajudar Tá Vai lá, eu vou gravar O que tá gravando? Vou gravar Vai lá, eu vou gravar Vai lá, eu vou gravar 도 John É Tchau Tchau Obrigado.